Oi, amores! Hoje vou começar mais um vlog. Eu estou muito feliz, gente. A gente foi convidado pelo Graak pra participar de um festival muito incrível que eles estão fazendo e que todo o dinheiro arrecadado vai ser convertido pra ajudar as crianças, os adolescentes em tratamento com câncer. Então eu fiquei muito honrada pelo convite. Eles me convidaram pra compartilhar com os meus seguidores. Eu falei disso com vocês lá no meu Instagram, que é arroba.pampuertas. Convidei vocês pra virem, né? Eu estou muito feliz de poder participar desse evento tão legal. Vai estar a palavra cantada e o maestro que a gente fala em breve o nome e mostra pra vocês. Mas eu já vi várias crianças chegando aqui. Está bem lotado. Fiquei muito feliz que eles alcançaram bastante gente, né? Que é uma causa muito linda. É incrível, incrível o trabalho deles. Eu vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês seguirem, darem uma força. Dá pra vocês ajudarem de várias formas. A minha avó, inclusive, ajuda eles todo mês. Ela recebe um panfletinho e ela ajuda eles. Então é legal aí pra quem puder. Repita. Repita, mas você vai brincar. Repita. Uma terapeta, mamãe. Tá, vamos lá. Eu pego lá, vamos. Mas é isso aí, gente. Muito bacana a causa aqui, viu? Muito legal, gente. Estamos animados. Mãezinha. Ah, que linda. Daqui a pouco é seu irmãozinho, né? Eu vou comprar um carro quando o Miguel vai nascer. Não entendi. Você vai comprar um carro quando o Miguel nascer? É? Você vai levar ele pra passear? Sim. Que legal. A palavra cantada. A palavra cantada. A palavra cantada. Então tá bom. Mas tem a palavra cantada. O que a palavra cantada canta? Você sabe? Tem aquela música assim, ó. Mas que menina. Que tem no sofá do neném. E aquela música que eu falo que é da Milena. Aquela assim. Mas que menina, moleca. Ah, é? Mas que moleca maluca. Ela é elevada. Né, Vi? É só música essa. É uma lelé da cuca. Já chegamos. Sentamos nas cadeiras já. E, gente, aqui no Espaço das Américas é muito lindo aqui dentro. Eu não sabia que era assim tão lindo. Eu estava aqui do lado, na Uni9. Nossa, muito bonito, né, amor? Eu nunca tinha vindo, não. Bem iluminado, bem grandão, assim. Muito bonito, né? Você gostou daqui? Sim. O que você vai assistir? O nome cantado. Eba! E o nome do maestro? É João Carlos Martins. João Carlos Martins. É famoso. É aquele famoso, é. Esse filme João Maestro mostra todas as desventuras que eu passei na vida, até perder as mãos para o piano. Mas, sempre com dois, três dedos, eu faço questão de mostrar que jamais eu abandonei meu velho companheiro. E, assim, a missão, com esse fim, de Cine Paradiso, de Morrigone. Palavra Quentada! Cine Paradiso. Cine Paradiso. Caderno. Chiclete. Vião. Ouvação. Bicicleta. Skate. Calção. Esconderijo de um avião. Correria. Tampou, gritaria. Jardim, confusão. Criança não trabalha, criança tá trabalha, criança não trabalha, criança tá trabalha. Eu sou meu, não é desinfeita, eu sou a honra de meia, que me endota, que tem jeito, esperando o que ele quer. Essa é pra mamãe, né? Na mesa. Que que tem na sopa do neném Será que tem sorvete Sorvete Será que tem manela É um, é dois, é três Que que tem na sopa do neném Que que tem na sopa do neném Será que tem Minhoca Jacare não Amor, já acabou o evento Foi tão legal, gente Foi muito legal Foi emocionante de ver o maestro Ele tocou piano Mesmo com as mãos atrofiadas E eu percebi que ele se emocionou Acho que é uma coisa que emociona muito ele E ele é muito simpático Muito simpático Você vê que ele faz tudo com muito amor E depois palavra cantada Que tipo, gente Palavra cantada Eles estão na mídia O que, eles falaram lá Vinte e poucos anos Eu tenho vinte e quatro anos Eu peguei um pouco deles, né Na minha infância E agora a Milena tá acompanhando eles É muito incrível de pensar isso, né Muitas músicas famosas Então foi muito gostoso Sem contar, né A razão do evento E eles ainda deram uma almofadinha pra mim E depois eu mostro pra vocês Mas muito lindo ver o gesto da equipe do Graak Foi um evento lindo, lindo, lindo Muito bonito mesmo Muito emocionante E agora a gente tá indo pra outro evento, gente Tá um calor Na verdade não é evento Agora é uma peça de teatro Porque o clubinho de ofertas Deu pra gente os ingressos E eu vou deixar aqui o link do clubinho de ofertas Vocês sabem que, né Eu sou apaixonada por eles Eles têm muitas promoções de peças Que tão rolando aí Agora a gente tá indo pro teatro Das princesas com o Papai Noel Vamos ver se o Mimi vai gostar Porque o Mimi ainda tá com o pé atrás com o Papai Noel, sabe Ela consegue ficar bem amiga dele Só quando tá acabando o Natal Ainda bem que aqui onde é o teatro Tem um prazo de alimentação Aí a gente vai comer alguma coisa Eu tô verde de fome, gente Eu não almocei direito Vou comer cantinha A minha amiga é uma casquinha Ela almoçou, graças a Deus Ela comeu toda a comidinha que eu trouxe pra ela Arrozinho com espinafre e ovo Aí agora ela quer uma casquinha Eu vou dar pra ela uma casquinha Ela ama a casquinha do Mac O que você vai assistir hoje? O Papai Noel e a minha quinceira Tira a chupeta Eu gosto de ir com o Papai Noel e a quinceira É, e de onde que o Papai Noel tá vindo? Do? Do coronavírus Isso! Olha, amiga, é igual o cerveja da sua blusa Não quer Hum, que delícia essa casquinha Pergunta se as tias querem É É Hum Hum É O que será que eu vou comer? A hora que eu vou comer Em minha diventura É uma maravilhosa nossa dela Ah 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 O que está acontecendo eu vou te excluir Com o inimigo eu vou usar Com o inimigo eu vou usar A força do amor vai nos salvar Felicinho! Gente, foi tão legal o teatrinho Eles cantaram, cantaram mesmo, sabe? Não foi dublado, mas foi bonitinho Baby, você acabou de dançar E aí foi uma junção de personagens e princesas Para esperar... Da Luna? Sim! Quem mais, Tinha? A Luna A Bela A Bela A Moana E agora a gente vai para casa, jantar e dormir Não, a gente vai comer Então a gente vai comer Ah, mostra seu cachorrinho que você escolheu Olha Que ela escolheu o cachorrinho dela Gente, a Melena está... Desliga agora, amor A Melena está em uma fase que ela está amando o cachorrinho Eu acho que ela ia gostar muito de ganhar um cachorrinho Pena que meu apartamento é tão pequeno Senão eu juro que não ia dar para ela crescer junto com ele, sabe? Eu acho muito legal quem pode fazer isso Mas eu vou ter que esperar mudar de casa para poder fazer isso Que legal que foi seu dia, né? Sim Foi uma delícia Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de curtir, se inscrever, comentar Ah, eu gosto mais do Cê Lula Ah, é verdade, ela gosta mais da Luna Beijo, gente E você, mãe? E você? Eu? Eu gosto mais da Bela Não tem a Bela Tem? A Bela da Bela e a Fera Mamãe, não tem a Bela aqui no carro Ah, no carro não, é verdade Fala tchau para a tia Tchau Fala beijo É o cinema que tem Tchau, tchau 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 Tchau